Mais um vídeo no canal, o nosso tema hoje é próximas novidades, próximas revelações que você vai receber em 24 horas, tá? Novidades, revelações, o que o universo está trazendo para você em até 24 horas. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é próximas novidades e revelações para suas 24 horas, tá? Tudo que vai acontecer na sua vida em até 24 horas. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e deixem o seu like. Se você está nesse vídeo, não é por acaso. O universo tem uma mensagem para você e o Baralho Cigano responde agora. Opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal verde, opção 3 é o cristal roxo, opção 4 é o cristal amarelo. Faça a sua escolha, mentaliza a cor do cristal que você mais sentir sintonia, tá? E vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Energia da mesa hoje tá do povo cigano. Peça tudo o que você quiser, coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta para que o povo cigano possa realmente abençoar a sua vida, tá bom? Então, eu sou o cigano Igor. O Baralho Cigano vai revelar para você agora, próximas 24 horas, tudo aquilo que vai acontecer para você, tá bom? Cristal azul, opção número 1, que vai acontecer para você em até 24 horas. Vibra essa energia, aceita o que o universo está trazendo para você e veja o resultado. Pessoal, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá bom? Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas. Deixa eu ajeitar aqui. Próximas 24 horas revelado para você nesse exato momento. O que que o Baralho Cigano vai responder para você aqui hoje? Animado, animada? Então, vamos para a nossa tiragem. Bom, pessoal, iniciamos aqui da seguinte maneira. Iniciamos com a carta da árvore, tá? Isso quer dizer o quê? Para você que está à espera de um amor, realmente, você já vem com essa espera há bastante tempo, né? Mas sim, está chegando o momento de você vivenciar uma vida amorosa aí, com bastante felicidade, com bastante intensidade. E você ainda vai ficar em dúvida quem você vai escolher, tá? Nas próximas 24 horas, o Baralho Cigano responde para você que você vai ter que fazer uma escolha na sua vida amorosa. Muitos de vocês, tá? Tem muitos contatinhos, ou tem mais de uma pessoa em vista. Você vai ter que fazer a sua escolha por uma dessas pessoas para você poder seguir aí a sua vida amorosa de uma forma aonde vai ter um desenvolvimento emocional melhor ainda, com possibilidade de um relacionamento sério. Aí, se você não tem ninguém, você vai falar mas eu não tenho ninguém. Então, não é para você. Escolha uma outra opção, porque essa opção são para pessoas que têm mais de uma opção na área amorosa e você vai ter que escolher por uma delas, tá? A espiritualidade trazendo para você um relacionamento sério nos próximos dias e isso está no seu caminho, tá? Veja que você também quer e deseja uma união séria com uma pessoa. E a espiritualidade vai trazer isso para você nos próximos dias aí, tá? Em até 24 horas, essa energia já chega na sua vida. O que está sendo falado aqui também, que você que está vendo desse vídeo, claro que não é todo mundo, mas provavelmente você pode ter também um relacionamento com alguém que é casado ou que é casada. Se esse for o seu caso, essa pessoa vai tomar uma decisão para poder seguir o caminho com você. O que está sendo falado? É para quem sabe que você está com uma pessoa ou gosta de uma pessoa que tem alguém. Essa pessoa está nos seus caminhos, eu vejo que ela vai se decidir. Ela ou ele vai se decidir, vai fazer uma escolha para poder seguir com você. Existe muito desejo dessa parte, dessa pessoa por você e também há algum tipo de vibração espiritual que está trazendo essa pessoa para você. Ou você está fazendo trabalho, ou você está fazendo oração, ou você está fazendo algum tipo de energia espiritual, está movimentando algum tipo dessa energia para acabar de uma vez com toda com essa espera. E isso está sim funcionando. Esse ser humano, em vez de tomando algum tipo de decisão nos próximos dias, essa pessoa, quando não está com você, sente realmente muita saudade de você. essa pessoa já tem apego a você e veja que nos próximos dias você vai estar junto com essa pessoa. Se você e essa pessoa estão sem se falar, se essa pessoa está afastada de você, é por pouco tempo. Essa pessoa está com saudade e volta para os seus caminhos. até porque está no seu destino, esse ser humano aí. E nos próximos dias, essa situação vai se resolver. Em 24 horas, essa pessoa vai te dar um sinal. Em até 24 horas. Eu vejo você tendo um reinício, uma oportunidade de ter muita paixão, muito desejo com essa pessoa que você gasta. O universo está trazendo para você essa pessoa que você gosta. Essa pessoa vem querendo um compromisso com você. Como falei, essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão e vai estar se comunicando com você nas próximas horas. É o que o povo cigano está trazendo para você como revelação. O baralho cigano revela para você que essa pessoa tem uma atração muito forte por você. Independente se vocês estão afastados, se vocês estão se vendo, esse ser humano vai te falar que algo aconteceu e que vai ou está tomando algum tipo de decisão onde você vai ser beneficiada ou beneficiado. O mais importante que está sendo falado aqui é que essa pessoa vem te ofertando uma estabilidade, demonstrando que quer uma reconciliação para quem está separado e para quem está saindo, está se envolvendo, essa pessoa vai mostrar para você que quer uma segurança nesse relacionamento. Se essa pessoa tem algum tipo de dúvida relacionada a você, essa pessoa está prestes a tomar a decisão dele ou a decisão dela. Então, ou seja, nos próximos dois dias aí você vai ter em até dois dias, né? Em 24 horas você vai ter o início dessa energia. Mas de dois a três dias você vai ter uma coisa mais concreta, tá? Coloca aí isso na sua cabeça, eu estou te dizendo e chega para você mensagem dessa pessoa em até 24 horas. Mas a curto prazo de tempo você vai estar resolvendo a sua vida amorosa. Se você aceita o que o povo cigano está trazendo para você, deixe nos comentários. Eu aceito, eu permito e eu desejo. E veja o milagre do povo cigano na sua vida. Isso é o que o povo cigano traz para você, que vai acontecer em até 24 horas na sua vida, tá bom? Cristal azul. Claro que é uma energia para várias pessoas. Se não combinou com a sua energia, participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom, pessoal? Muita gente participando, então você não perca tempo e participe também. Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu seus objetivos através do nosso canal. Tem vários relatos de vários clientes aí, tá bom? Cristal da cor verde. novidades, revelações para a sua vida, o que vai acontecer em até 24 horas na sua vida. Coloque o seu nome, as iniciais, os seus pedidos ao povo cigano, coloque com fé. Se você quer participar da corrente de oração do povo cigano, coloque sim nos comentários, tá? E você já vai ter o seu nome incluso na nossa corrente de oração. ajuda muito, gente, ajuda muito. A energia do povo cigano na vida de qualquer um quando entra é para levantar, tá bom? Vamos que vamos o cristal verde. Cigano Igor traz para você agora as novidades, as previsões para as suas próximas 24 horas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o nosso canal, tá bom? Se você está aqui, não é por acaso. O baralho cigano responde para você agora tudo o que vai acontecer em até 24 horas na sua vida. Traz para cá sua energia, que é o mais importante. Mentaliza tudo aquilo que você quer e vamos saber o que vai acontecer em até 24 horas nos seus caminhos. vamos lá, pessoalzinho do cristal verde aqui. Bom, vamos lá. Lembrando que é uma energia para várias pessoas, tá? Adapte a sua situação. Bom, o que o povo cigano vem falar para você aqui? presta atenção. Você anda muito pensativo, muito pensativa em cortar alguma coisa da sua vida, em modificar alguma coisa na sua vida, tá? Tomar algum tipo de decisão. ou você, que está vendo esse vídeo, passou por muitos cortes, muitas perdas recentemente, tá? Você pode ter perdido alguém, tá? De alguma forma, né? Você pode ter perdido alguém e isso trouxe para você uma reclusão. O povo cigano fala para você o seguinte, essa situação difícil, essa situação enrolada, essa situação desagradável que você está passando, é por pouco tempo. Nenhuma lágrima dura para sempre, nenhuma dor, nenhum obstáculo permanece na nossa vida para sempre. Está chegando uma segurança, uma estabilidade para você, bons momentos chegando para você, para tirar você dessa situação. O que o povo cigano fala para você? Vem uma estabilidade para você, vem mensagens positivas, vem uma harmonia na sua vida. Muitos de vocês que escolheram essa opção estão achando que Deus esqueceu de você, porque só vem pancada, né? As coisas não dão certo, quando as coisas começam a caminhar parece que vê alguém postar o tapete. Isso acabou na sua vida. O povo cigano chega para você falando o seguinte, você tem fé e a fé vai te livrar dessas armadilhas, desses obstáculos. a partir de hoje, em até 24 horas, você que está vendo esse vídeo aí, o povo cigano, especialmente o meu cigano que se chama Iago, meu nome é Igor, mas eu uso o cigano Igor para não parecer com outro canal de um amigo meu que se chama Cigano Iago também, entendeu? Mas o meu cigano é o Iago e ele manda te dizer o seguinte, o povo cigano trazendo para você uma grande grande harmonia, grande segurança, grande estabilidade nos próximos dias na sua vida. Ou seja, uma virada na sua vida está prestes a acontecer. O povo cigano pede e fala para você que você teve coragem, você teve força, você quase se entregou, mas por você ter tido tanta força, chegou o seu momento de dar a volta para o cima. E o que acontece? A espiritualidade através do povo cigano está trazendo boas fases para você. Está trazendo realizações, concretizações e objetivos e objetivos alcançados. Se você quer um emprego, você vai ter esse emprego. Se você quer saúde, muita gente está vendo esse vídeo e precisa de saúde, você vai ter a saúde. Vem aí ajuda da força espiritual para você. Esse é um dos recados. O segundo recado que sai aqui é para você que é viúvo ou viúva. A espiritualidade fala que está na hora de você se livrar de todas as lembranças que você tem dessa outra pessoa e resolver viver. Não é o fato de você resolver viver a sua vida que você vai demonstrar que não ama a pessoa que se foi. mas a espiritualidade fala para você parar de ficar vendo foto, parar de ficar trazendo lembranças de uma situação que não vai te levar a nada. Porque senão você vai adoecer. O amor a gente guarda no coração, mas você ficou então você tem que viver. A espiritualidade fala para você entender isso. O povo cigano trouxe você aqui, não é por acaso. Por isso que o baralho cigano está te revelando é a hora de você resolver viver. Olhe para o céu, converse com a espiritualidade e busque entendimento e você precisa se estruturar. Tem uma nova pessoa te esperando para completar a sua vida, para completar a passagem que você está fazendo nesse mundo. Vem um amor na sua vida, vem alguém para pegar na sua mão e caminhar com você. trazendo sabedoria, clareando seus caminhos, clareando a sua vida. Você merece se amar, merece ser amado ou amada. Então, entenda de uma vez por todas. Se o fato de você viver a sua vida não quer dizer que você não ame a pessoa que se foi. O segundo recado foi dado. Tem mais um outro recado aqui. a espiritualidade fala para você que está afastado de alguém, tem alguém pensando em você, querendo uma reaproximação para resolver um obstáculo, uma confusão que houve aí, que vocês tiveram um rompimento e essa pessoa deseja esclarecer alguma coisa com você. Está pensando em você e quer cortar essa distância, esse distanciamento, essa pessoa já pensa em te mandar mensagem, pensa em se comunicar e o fato de você estar tão ligado nessa pessoa nesse momento é porque ela também, ela ou ele, está puxando você em pensamentos. Muito forte essa tiragem aqui. A espiritualidade fala para vocês que escolheram o cristal verde, tenha mais fé, tenha um pouquinho mais de fé, acredita na espiritualidade. Está demorando, mas já chegou a sua hora agora. Em até 24 horas você vai ter um sinal da espiritualidade. Se você aceita o que o cigano Igor está te falando aqui, através do meu cigano Iago também, coloque nos comentários aí. Eu permito que o povo cigano realize todos os meus desejos. Salve o seu Vladimir, salve o Santa Sara, salve o meu cigano Iago, salve o cigano Igor. Cristal verde, coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama, coloque o nome da pessoa que se foi, peça para essa pessoa descansar, peça para ela te deixar que você está bem e siga e siga ou segue a sua vida. Essa foi a tiragem do cristal verde. Se você gostou dessa tiragem, deixe seu like, se inscreva no canal, você ajuda o crescimento do canal e com isso você também é ajudado ou ajudada, tá bom? lembrando o pessoal, você pode assistir qualquer outro montinho ou participe também da nossa consulta particular ou das nossas cinco respostas. São cinco respostas dadas através do WhatsApp, gravação de áudio, gravação de vídeo, preço simbólico, o WhatsApp tá aqui na tela do vídeo, a resposta é dada sempre no mesmo dia, entre nove horas e dezoito horas de segunda a sábado. Já é sucesso total aqui no YouTube as respostas do cigano Igor, tá bom? Cristal da cor roxa, vamos ver próximas 24 horas na sua vida as revelações e as previsões do povo cigano para os seus caminhos. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Traz pra cá sua energia e veremos agora a revelação para as suas próximas 24 horas. Salve meu povo cigano, salve o povo da boa-fé. Eu acredito na sua felicidade e você. Faça o bem sem olhar a quem. Se você está aqui não é por acaso, o baralho cigano tem uma revelação para você do cristal roxo. A revelação é o seguinte para as suas próximas 24 horas. Um amigo ou uma amiga pensando demais em você. Para você que tem aquela amizade colorida ou você que deseja ter alguma coisa com essa pessoa, esse ser humano está pensando muito em você, pensando com carinho, pensando com amor, chega e está sonhando com você. E aqui o que o povo cigano traz é que vocês vão ter um relacionamento sim. Vem aí um período favorável para você ter o que você quiser com esse ser humano aqui. Nos próximos dias você vai ter uma estabilidade, uma segurança com esse ser humano. Vem um convite para vocês saírem. Eu vejo você tendo alegrias, felicidades ao lado dessa pessoa que você está gostando. Aqui sai muito uma energia para novo amor. É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece que vocês vão acabar tendo envolvimento. E a energia está muito forte para começar durante aí as próximas 24 horas. Para você que está esperando a resposta de alguém, a mensagem de alguém, essa pessoa vai se comunicar. Vêm vitórias para você, vem surpresas, vem realizações. Para você que quer uma pessoa do seu passado, os caminhos estão se abrindo para essa pessoa regressar para a sua vida também. É uma pessoa um pouco imatura, uma pessoa que muitas das vezes mete o pé pela mão. Mas não é a falta de gostar de você, é o jeito do ser humano. É uma pessoa um pouco enrolada, um pouco imatura. Cada hora quer uma coisa, tem hora que não quer mais nada, mas esse ser humano vai se declarar para você, vai te surpreender de uma forma positiva. Essa pessoa vem se comunicando para você e demonstrando algum tipo de sentimentos. E eu vejo que nos próximos dias vem felicidade com essa pessoa para você. Aqui fala também o seguinte, é uma pessoa um pouco ciumenta, cuidado, é uma pessoa um pouco autoritária. Muitas vezes você quer ficar com alguém, aí você acaba permitindo que a pessoa tome conta da situação e com isso a pessoa acredita que pode te mandar e com isso a pessoa realmente ela vem com esse lado autoritário. Então, não abra brecha, demonstre quem você é também para você equilibrar as coisas, tá? Porque às vezes a pessoa cede e depois não consegue manter. Fora isso, tem tudo para esse relacionamento dar certo, tá? Aqui a espiritualidade está trazendo para você essa grande vitória nos próximos dias. O caminho da pessoa, no caso do consulente, no seu caso, você que escolheu esse cristal roxo, seus caminhos estão abertos, tá? Agora sim, você está todo ou toda equilibrada e está prestes a colher bastante alegrias aí no seu caminho. Você plantou, você veio acreditando, você veio demonstrando fé e agora está próximo de você vivenciar grandes revelações positivas aí. Eu vejo um equilíbrio na área financeira, na área amorosa e também na saúde. Eu vejo as coisas melhorando para você. Depois de bastante tempo, agora as coisas vão realmente ficar niveladas. Essa foi a revelação do cristal roxo. Aqui está tudo bem, entendeu? Dentro de 24 horas também você vai ter sinais aí. Volta aqui depois e deixa nos comentários que é muito importante para a gente o comentário, tá bom? Coloque o seu nome na corrente do povo cigano, coloque o seu nome aqui, as suas iniciais. Se você aceita que o povo cigano traga felicidade e prosperidade para a sua vida, coloque eu aceito, eu recebo, eu permito a energia do povo cigano na minha vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho que é muito importante que você ative o sininho. vamos agora, tá? Lembrando, se não combinou com você, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção de O Respondo das Cinco Perguntinhas. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. cristal amarelo. Se você está por aqui, não é por acaso, tá? O povo cigano tem uma mensagem para você. Tudo que vai acontecer para você em até vinte e quatro horas. O início de tudo, né? Tudo é o início, né, pessoal? Vamos ver agora, ó. O baralho cigano responde, ó. cristal amarelo. O que vai acontecer em até vinte e quatro horas na sua vida. Bom, aqui eu vejo o seguinte, pessoal. Eu vejo você iniciando ou reiniciando alguma coisa. Eu vejo você com a visão mais criativa. Pessoas que escolheram esse montinho aí têm um desejo sexual por uma pessoa. E você vai ter esse desejo realizado. Você vai ter um momento sexual com essa pessoa que você quer, tá? Muitos aqui é uma amizade, é uma... É até alguém que ama de verdade. Outros é apenas uma amizade, é um desejo por um amigo, por um amigo, não importa. É um desejo que você vai satisfazer. Isso é uma mensagem. A outra mensagem é você iniciando um relacionamento com estabilidade, com alguém que está nos seus pensamentos. Uma pessoa que acabou de se separar ou está se separando. o importante é que venha um período favorável entre vocês e ser humano aí. Essa pessoa para alguns vai fazer uma viagem para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem nos próximos dias. O importante, tá? É que você vai ter uma nova oportunidade com essa pessoa. Vocês vão viver um panorama diferente, uma situação diferente. Muitos de vocês vão ter até um relacionamento com essa pessoa séria que pode sim virar um casamento, um noivado, um pedido de namoro. Você vai ter essa pessoa na sua vida. Outras pessoas aqui vão ter momentos com esse ser humano, tá? Momentos amorosos. E uma outra parte que é alguém do passado, essa pessoa do passado vem, mas não vem diferente não, tá? Essa pessoa vem com os mesmos erros, com o mesmo defeito. cabe você querer aceitar essa pessoa da forma que ela é ou não. Essa pessoa pode até demonstrar que mudou alguma coisa, mas não mudou. Ainda vem com o mesmo defeito, com as mesmas coisas, com os mesmos vícios. Mas se você quiser, você vai ter esse ser humano aí, tá? O mais importante é que o povo cigano fala pra você que está chegando pra você o momento onde você vai ter que tomar uma decisão e usar com coragem, tomar iniciativa pra você ter a rédea da sua vida. Oportunidade você vai ter de ter o que você quer, mas você vai ter que ter coragem pra poder ter o que você deseja. Porque muita gente quer as coisas aqui, mas não tem aquela atitude de tomar iniciativa. E aqui o que está dizendo é pra você tomar iniciativa. O universo vai te ajudar aí com uma oportunidade e você vai ter que tomar iniciativa pra você materializar o que vai acontecer com você, tá bom? Se é a família que você quer, você vai ter. Outro recado que sai aqui é pra vocês que estão brigados com alguém na família, chegou o momento de acabar com essa picuinha, acabar com essa briga. À medida que você perdoa, que você libera o perdão, você atrai as coisas boas pra você. Não vale a pena você viver com mágoa, tá? É o recado do povo cigano aqui, tá gente? Você faz o que você achar melhor, mas eu estou orientando o que eu estou sendo orientado a te dizer. Chegou a hora de você acabar com aquela mágoa da mãe, do pai, do irmão, da irmã, da tia. É hora de você se estruturar, é hora de você mostrar pra sua família que você está mais equilibrado, mais equilibrada. Você fazendo isso, você vai colher do universo realmente um grande presente, tá? Não vale a pena você ficar brigado com essa pessoa que você está da sua família. O recado tá dado, porque senão você vai se arrepender depois. Não sei o porquê, mas eu estou te dando o recado, tá bom? No demais, eu vejo aí inícios na sua vida, inícios de trabalho, inícios de prosperidade, inícios de prosperidade, amorosa, como já foi falado aqui, tá bom? Aqui fala o seguinte, eu vou falar uma coisa que está saindo aqui, tá gente? Pra você que quer um pedido pra emprego ou passar no concurso, aqui está pedindo pra você pegar um pratinho branco, colocar sete balinhas coloridas, menos a menos cor escura, um copinho de guaraná e coloca no jardim. peça a Pedrinho da Mata fala, peço licença, peço o Pedrinho da Mata que me dê esse emprego, faça com fé que o Pedrinho da Mata é uma criança maravilhosa e ele vai te dar esse presente, esse emprego, tá bom? Depois que você conseguir o emprego, você faz contato aqui com o canal pra você receber mais orientações, tá bom? no demais eu agradeço a vocês por mais essa tiragem, coloque o seu nome na corrente de oração do povo cigano, coloque os seus pedidos, se inscreva e deixe o seu like. sim.